e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método de você está duplicando o carro solo rapaziada exatamente isso temos aqui galera uma nova versão uma versão super fácil tá bom galera para você que estava com dificuldade na versão de ontem que eu mostrei aí no canal tá bom galera essa versão aqui com certeza você e faz os seus gritos solo não tem amigo não tem como pedir ajuda e tal você vai conseguir agora faturar a sua grana tá bom galera e os exits são muito poucos tá bom bem poucos mesmo e esse aqui você vai conseguir fazer com certeza tá bom galera então vamos lá primeiro passo de tudo pessoal você vai precisar ter aqui no bunker tá bom você vai precisar ter também o centro de operação móvel beleza galera basicamente ali quase todos os gritos é necessário que você tenha um bunker tá bom você vai precisar ter um bunker tá eu vou usar o da fazenda aqui não importa beleza e aí galera você vai precisar ter o do que que o centro de operação móvel tá bom que fica dentro do bunker e a configuração dele aqui no espaço 2 galera você deixa oficina de armas ou é módulo vazio beleza e no espaço 3 é fundamental demais aí que deixa o armazém pessoal de veículo porque aqui a gente vai deixar o carro que a gente quer duplicar a gente deixa aqui dentro beleza então é primeiro passo aqui tá certo tá e o que mais irmão o que mais vocês vão precisar galera você vai precisar realmente ter o fliperama tá bom é a nova propriedade que foi a de é foi recém é colocada no jogo tá bom e aqui você vai precisar ter o que vai precisar ter a garagem aqui da ou da do fliperama tá bom então vai ter que ter um fliperama garagem dentro da garagem um carro que vocês vai perder compre RH8 tá bom compre fajo não importa tá bom galera vocês vai ter que ter um carro vocês vai perder no fliperama tá bom então aqui tem um RH8 um carro gratuito a placa dele passa para o carro duplicado e assim o glitch fica com placas limpas ó vou pôr na na garagem do fliperama beleza tá tudo certo o que mais vai precisar irmão a gente vai precisar galera ter um modo de mira diferente tá bom galera eu tô com trava completa eu vou seguir um amigo e tá com mira livre assistida beleza você vai fazer dessa forma que assim facilita aí né que você acha jogadores aí é com um modo de mira diferente então veja aí realmente qual é a sua mira tá bom para que você você siga um amigo aí ou você vamos seguir pelo pelo pela opção ali de categoria de comandos vem aguentar no comando aí vamos seguir que a gente precisa fazer isso ok então beleza então é que que eu vou fazer eu já tenho aqui um carro que eu quero duplicar é um easy tá bom galera você pode duplicar a slam van os dois o easy a slam van são carros do nado da arena war beleza então esse carrinho aqui ele vale em torno ali de 1.800 a 2 milhões de dólares a cópia cada cópia vale esse valor não importa se você vai ser esse original ou outro o valor da cópia mesmo assim tanto faz tá bom a irmã não é muita grana eu não tenho esse carro aí tem como ser outro tem como ser qualquer um da bn qualquer um da bn o melhor lado da bn é o elige retro personalizado ou seja você compra um rh8 que é esse carro que acabei de comprar lá dentro da do fliperama você pega ele leva uma oficina da bn e você tuna ele né deixa ele personalizado ele vai virar o elige retro tá bom de rh8 vira elige retro esse carro vale quase um milhão de dólares a cópia ok então é muito importante aí que você é preste atenção em qual carro que você vai duplicar tá certo então vamos lá galera a gente não pode chamar mais nenhum veículo pessoal da gente a gente não pode entrar em missão nenhuma a gente só pode fazer o um teleporte de missão ou a gente pega um buzzer de do nosso carros do chefe tá bom o carro de rua beleza se você chamar um carro aqui agora é seu particular aquele carro que a gente deixou no bunker vai sumir então não é isso que a gente quer tá porque a gente vai fazer o processo a gente tem que voltar para cá para que entramos no carro e o carro duplique ok então eu tô indo lá para o o fliperama chegando lá eu volto com vocês pessoal aqui no fliperama é o seguinte é muito importante que você já tenha deixado o seu fliperama funcionando ok tá então a gente primeiro a gente já vai vir aqui e vamos abrir ali galera a a salinha e é aqui na verdade essa linha não a gente já vai abrir aqui ó já tem que deixar aberto tá bom que depois a gente não consegue abrir a gente vai abrir o porão aqui do nosso fliperama onde dá acesso à garagem a onde tem o carro que a gente vai duplicar então já deixa aberto assim beleza a gente você volta aqui e e aqui ó a gente desce beleza e a gente vai vir aqui tá bom galera o que que vocês vai fazer aqui ó eu vou ensinar aqui um esquema que vai facilitar a vida de vocês configuração controle FPS padrão 2 porque a gente vai correr com RB ou R1 ok pessoal então é importante aí que você deixa dessa forma para você correr porque a gente vai correr com o menu de interação tá bom e o que mais então a gente vai fazer o que aqui galera deixa vamos deixar uma graninha aqui na mão tá bom vamos deixar uma graninha aqui na mão então vamos vir aqui ó em opa perdão tá bom errei dinheiro e serviços a última opção mais e bem que a do banco tá bom menu principal vou colocar aqui para sacar uma graninha a gente pode passar cá 50 dólares aí tá bom sim deixa 50 dólar na mão beleza vamos voltar aqui tá bom galera para o jogo agora a gente vai apertar start gt online comandos vamos vir aqui comandos sugerido pode ser o primeiro mesmo visualizar membro e agora pessoal é aleatório tá bom a gente vai ter que seguir qualquer jogador aqui desse comando beleza e a gente tem que acertar que ele tenha o modo de mira diferente correto então vamos clicar aqui para se juntar o jogo de algum jogador aqui do comando esse aqui deu falha vamos no segundo aqui e aí tem que vir um erro de mira se você der a mesma mira você vai para outra sessão vai né vai 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 ser puxado aí você cria uma nova sessão novamente e tente de novo beleza aqui é aleatório não tem como saber aí seu jogador tá com modo de mira ou não beleza aí mano pode ser pelo menos de amigos pode tá bom eu tô falando aqui que às vezes você não tem nenhum amigo online então vai pelo comando aqui mesmo e acha qualquer um aí tá do comando então vou confirmar aqui ó deu erro de mira beleza eu cancelo o segundo primeiro confirmou eu cancelo o segundo e agora pessoal vou vir aqui ó e vou acessar essa máquina aqui tá de música que é bem na porta aqui que a gente vai subir para ir lá para o porão tá bom bom então a gente vai fazer o que ó a gente vai vir aqui vai selecionar qualquer música tá bom beleza selecionou show aí ele vai sair daqui beleza agora vamos vim aqui ó de novo selecionar aqui mais uma vez a a máquina e para aparecer o menu aparecer o menu beleza a gente vai vir aqui galera ó start gta online vamos vir aqui aqui ó em kit criminal abriu volta tá bom galera agora a gente vai vir aqui em serviços jogar serviços criado pela rockstar missões um serviço titânico quando a gente confirmar vai dar o erro lá ó acontece isso por causa do modo de mira diferente beleza agora a gente está congelado tá vendo aqui galera ó congelado agora aperte start vai vim gta online vai vir aqui ó no pacote tubarão tá bom e pronto tá bom galera o pacote tubarão vai fazer a gente sair daquele congelamento ali é só voltar você vai ver que você tá com o menu da máquina e a gente sobe como eu falei deixa a porta aberta aqui e eu estou correndo por causa que eu mostrei ali que eu tô com a configuração de FPS padrão 2 ok para mim correr a bater bem no nosso porão aqui vamos entrar em algum carro que a gente tem aqui como eu falei para vocês é deixa um carro gratuito aqui deixa eu ver eu tenho dois aqui ó eu três né uma faixa e dois RH8 e mais nenhum carro tá bom então vamos entrar aqui no carro beleza vamos clicar aqui ó em qualquer música aqui e aí nessa tela aqui galera ó tá vendo o boneco sumiu ali ó sumiu de dentro do carro a gente acelera o carro beleza e se tudo der certo você vai aparecer do lado de fora só com o personagem não vai aparecer com um carro se aparecer com o carro alguma coisa de errado você fez você tem que acelerar só na tela linha lá de tem certeza que você quer comprar a música ok seleciona na música e aí na outra telinha ali sim ou não você acelera o carro beleza apareceu aqui do lado de fora agora show de bola já vamos entrar no buzzer de vamos voltar para o nosso banco e vamos tá duplicando duplicando o carro muito fácil beleza galera então vamos aí já deixando o like de agora aí assistiu o vídeo até aqui não deixou o like deixa o like aí que é muito importante a galera tá assistindo o vídeo aí e não tá deixando o like beleza daquela compartilhada se você chegou aqui no canal agora seja muito bem-vindo tamo junto gostou do conteúdo se escreve aí e deixa aquele like fechou então bora lá para o banco e a galera chegou aqui no banco você não entrou nenhuma missão você não chamou nenhum carro particular com certeza o seu carrinho vai tá aqui como o meu aqui tá bom galera então você entra não vai ter como mostrar mudando a placa porque ele tá com o morteiro ali atrás mas ele pega uma nova matrícula esse glitch aqui duplica com placas limpas vamos vir até o nosso centro de operação móvel seta para direita vai dar armazém lotado porque o original tá ali dentro e agora o original vai parar lá na vaga do fliperama e a cópia vai ficar salva aqui dentro do com beleza galera então é muito importante aí você tem esse entendimento original vai parar lá na vaga do fliperama e a cópia vai ficar salva aqui dentro do com pronto carro duplicado com sucesso aí mano quero fazer de novo tem que fazer tudo de novo tem que fazer tudo de novo larga o carro aqui do lado de fora tá bom galera para vocês fazer uma nova duplicação tá muito fácil agora você vai ganhar milhões vai faturar milhões aí solo e fácil tá bom galera largue o carro aqui pode ser esse mesmo tá bom pode deixar ele aqui tem um só tem um pequeno probleminha agora para você sair pela porta aqui você não consegue tá bom galera ou você vai fazer o teleporte de missão ou você vai fazer esse esquema que eu vou mostrar aqui para vocês agora vocês vai ter que acelerar o com de vocês lá para fora tá bom largue o carro ali na posição ali mesmo tá bom tranquilo e aí você só consegue sair do bunker agora depois de bugado acelerando com lá para fora tá bom galera vou acelerar esse com lá para fora e aí é só retornar ele tá bom galera retorna ele pega o seu helicóptero e vai fazer a duplicação novamente aí que tá muito fácil molecada arrebenta no botão de like sem dó beleza ó vou vir aqui agora propriedades móvel tá bom é centro de operação móvel devolver vou devolver ele beleza é o meu buzzer de tá ali e aí eu faço uma nova duplicação tá bom galera ele vai devolver ali já sumi come lá sumiu beleza e aí eu vou mostrar para vocês aqui agora também que eu tenho um easy ali dentro do bunker e um easy lá no fliperama beleza galera que tá duplicado aí com sucesso tá bom mostrar aqui para vocês a finalizar o vídeo ó fliperama de fliperama aqui ó fliperama e easy tá bom ó tinha dois erga 8 e uma faja né agora tô com um easy e um easy lá dentro do bunker beleza espero que vocês tenham gostado deixa aquele laicão para dar aquela fortalecida vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí